Como era de se esperar, Putin acaba de ser reeleito na Rússia. Putin obteve mais de 87% dos votos, com quase a totalidade das urnas apuradas. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que o resultado é uma confirmação eloquente do apoio do povo russo ao presidente. O político tem 71 anos e está na liderança do país há pelo menos 25, contando com o período em que foi primeiro-ministro. Se concluir um novo mandato, ele superará Joseph Stalin e terá permanecido no poder mais do que qualquer outro líder russo desde Catarina a Grande, no século XVIII. Os anos mais recentes do governo de Putin são marcados pela invasão na Ucrânia. É crescente a tensão entre os países envolvendo o conflito, já que ele não tem uma prospecção de acabar. Em diferentes pronunciamentos, Putin já chamou a atenção para a possibilidade de usar armamentos nucleares na guerra. O Direto ao Ponto, desta vez, procura entender o que pelo menos mais seis anos de Vladimir Putin significam para a Rússia, o Ocidente e o mundo. O entrevistado é o analista de relações internacionais e diretor de pesquisa do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia, Felipe Dalsin. Eu sou Lucas Eliel e sejam bem-vindos a mais um episódio. Felipe, para a surpresa de zero pessoas, Putin se reelegeu na Rússia. Peço a você que nos situe sobre o contexto em que se encontra essa vitória do presidente. Olá, Lucas. Olá a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui de volta no Direto ao Ponto. Então, como você mesmo disse, não é surpresa para ninguém. E é uma eleição até um pouco tanto quanto estranha, no sentido de que você, vendo os relatos das pessoas que vivem na Rússia, você não tem campanhas eleitorais gigantescas como a gente tem em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, até mesmo aqui no Brasil. Então, você andando pelas ruas, de grandes centros da Rússia até cidades pequenas, você não vê outdoors, panfletos, algo do gênero. Não sou muito fã de panfletos, nesse sentido é até bom, não pulei meio ambiente. Mas é estranho no sentido de que você não tem aquela clima de eleição como você tem em outros lugares e é óbvio o motivo. O Putin, ele não tem oposição. Então, a gente teve até alguns candidatos que foram oposição dele, se apresentaram como oposição, mas das 33 candidaturas de candidatos que tentaram se pôr ao pleito para a presidência da Rússia, apenas três foram aprovadas, junto do Putin, que foi do Nikolai Karitonov, perdão pessoal, eu não falo russo, então vou errar as pronúncias, que ele é deputado da Duma, que é o parlamento russo, ele é do Partido Comunista, a gente também é deputado da Duma, a gente teve o Vladislav Danvankov também, que também era, também é deputado da Duma e ele é do Partido Novas Pessoas, tem 39 anos. E a gente vê que essas três pessoas que são oposição ao Putin na eleição, Lucas, elas falam bem do Putin, incrivelmente, né? Como a gente tem aqui a eleição, por exemplo, no Brasil, como tem o Bolsonaro, o Lula, os Estados Unidos, Trump, Biden, é normal que o candidato fale mal das políticas do outro, fale, não, minha política é melhor, e por aí vai. Então, por exemplo, o candidato do Partido Comunista, que talvez seja a principal oposição ao Putin, que atrai mais o eleitorado, que é o Karitonov, ele, inclusive, fala bem do Putin, né? Então, é meio estranho nesse sentido, que parece um pouco teatral para a gente. Mas a gente, mais uma vez, tem que reforçar que o Putin, dentro da Rússia, ele tem muito apoio da população russa. É difícil para a gente, com o pensamento mais ligado ao Ocidente, à Revolução Francesa, na cidade de democracia, os três poderes se balanceando, entender que, em outras partes do mundo, as pessoas pensam diferente e têm uma visão diferente da realidade. Os russos, eles estão acostumados com lideranças fortes e lideranças que fiquem mais tempo no poder. Então, o russo médio, ele realmente, ele apoia o Putin, né? E até se a gente for ver a resistência nas eleições, a gente viu algumas canais de mídia internacional falando que teve 75 pessoas detidas durante as eleições, que foram três dias de eleições, devido ao grande fuso horário, desde sexta, né? Nessa última sexta, até domingo, né? E a gente vê que, em três dias de eleições, parece que teve por volta de 75 pessoas presas, que não é um número grande. Claro que existe uma oposição na Rússia, mas ela é muito pequena. E, mais uma vez, isso se explica pelo grande crescimento econômico que a Rússia vem sofrendo, né? Que a Rússia é o... Se comparar com a economia do resto dos países do G7, a economia... Cresceu mais que o país do G7. É uma das principais economias em nível de crescimento no continente europeu. Então, sim, até existe uma oposição ao Putin na Rússia. Mas a gente tem que lembrar que o Putin realmente, ele tem grande... gosta de grande apoio da população russa. Mas é mesmo assim, né? Já que você sofre grande apoio da... Você tem, né? Perdão. Grande apoio da população russa. Por que a Numação não faz uma eleição aberta? Uma eleição com candidatos que não parecem tão tochas assim? É um ponto que a gente pode questionar, né, Lucas? Sim, Felipe. Essa força do Putin é realmente surpreendente. Ele tem 71 anos, tá? Governando a Rússia aí há 25 anos. E, claro, eu acredito que ele tem há muito tempo ainda pela frente. Ele tá todo aí cheio de vivacidade. Mas eu acredito que... Hoje pode-se falar sobre um possível sucessor dele. Porque eu acredito que existe essa diferença, né? Quando, por exemplo, você está na casa dos 70 anos e daqui a 10 anos, por exemplo, ele já vai estar na casa dos 80. Será que isso é estudado realmente? Ou isso feriria até mesmo essa imagem de força do Putin? Olha, Lucas, qualquer cenário de uma... Digamos assim, um segundo... Uma substituição do Putin, ela é muito difícil da gente vislumbrar. Porque o Putin é uma figura realmente que ele se cerca de poder. Parece, quando a gente analisa o Putin, que ele é uma figura, digamos assim, incontestável dentro do contexto da Rússia. Até eu li algumas coisas anteriormente, Lucas, falando que se não fosse a guerra da Ucrânia, ele teria já passado o bastão para outra pessoa. É evidente que a pessoa que for eleita posteriormente ao Putin, eu acho que o homem não é eterno, né? Acho que uma hora ele vai ter que morrer, como todos nós, né? Então, até ouvi algumas conversas nesse sentido. Mas essas conversas perderam muita força com a guerra da Ucrânia, que a Rússia considera uma guerra de sobrevivência por toda a questão da expansão da OTAN, da capacidade... Por exemplo, se a Ucrânia fizesse parte da OTAN, os mísseis da família MK poderiam realmente atingir a Rússia, a capital russa, Moscou, em poucos minutos. E tem toda a questão da Ucrânia ter que ser um estado tampão para que a OTAN não consiga intimidar a Rússia. Tem toda essa conversa, né? E isso, digamos assim, talvez seja uma das justificativas plausíveis para o Putin querer continuar mais tempo no poder. Talvez se a guerra da Ucrânia se finalizar nos próximos anos, ele não queira continuar. E a gente tem figuras como o próprio Medvedev, que já foi presidente da Rússia em um período que o Putin não pôde se reeleger. Talvez alguma figura militar, talvez possa assumir também posições depois da... Digamos assim, não da existência, mas da não vontade do Putin de continuar. Mas é uma coisa que a gente tem que... Que não tem certeza. A gente tem que pesquisar mais, Lucas. Eu só estou realmente especulando aqui qualquer certeza que a gente não tem. Mas é engraçado, né? Que candidatos de maioridade vem sendo um grande debate na política internacional. Até a questão do Biden. Se a gente acompanha a eleição, abrindo um parênteses, né? Até peço desculpa que esse é o assunto do podcast. Mas se a gente vê a figura do Biden, um dos grandes pontos de contestação à liderança do Biden, o Trump bate muito nisso, é a idade avançada do Biden. Se eu não me engano, isso está perto dos 90. O presidente americano Joe Biden, de 81 anos, se mantém em forma para cumprir suas funções, sem mudanças significativas em sua saúde, afirmou seu médico nesta quarta-feira, depois de seu último check-up geral anual, antes das eleições de novembro. Então, é um ponto a questionar, né? Que talvez... Você vai perdendo vitalidade, é normal, né? E a idade vai chegando. Talvez a sua capacidade de governar e ser um presidente diminua. Porque a gente tem que lembrar que ser presidente, independentemente do país, Lucas, não é fácil. É uma rotina que você vai acordar cedo, vai trabalhar até de noite, e você não tem final de semana. Então, é uma rotina muito pegada. Tem, inclusive, né? Tem sempre as imagens que é feita aqui no Brasil. Antes da pessoa, ela assumiu o cargo de presidência, tiram uma foto dela, tiram várias fotos depois que ela assumiu a presidência. A pessoa se acaba, né? Em aparência e tudo mais, questões de saúde, porque realmente é um cargo que ele exige muito da saúde dele. Claro que a gente sabe, como você mesmo falou, né? O Putin, ele se preocupa muito com a saúde dele, ele treina artes marciais, ele faz muita academia, faz natação. Ele parece uma pessoa que cuida muito da saúde dele, mas, mesmo assim, uma hora ele realmente vai ter que soltar o osso, como a gente pode dizer. E, Felipe, o Putin se reelegeu com 87% dos votos na Rússia, além desse fator econômico e cultural de que os russos gostam de um líder com muito mais tempo no governo. Temos outros fatores que você gostaria de destacar para toda essa popularidade? Primeiro, Lucas, a gente tem que lembrar que ninguém governa sem apoio, tá? Acho que é um ponto muito importante de sempre lembrar os nossos ouvintes. Então, o Putin, quando ele sobe o poder, ele teve grande apoio de uma série de oligarcas dentro da Rússia, os oligarcas que têm um poder econômico dentro da Rússia. Quando a União Soviética acabou, grande parte das estatais da União Soviética acabaram sendo controladas por pessoas que tinham certo poder no regime soviético político ou poder militar, e essas pessoas enriqueceram de uma maneira estrondosa. Então, viraram os grandes oligarcas, que são os grandes líderes econômicos da Rússia. O Putin consegue englutinar apoio de várias dessas lideranças. Então, um fator determinante para entender por que o Putin é tão popular é o apoio dessas oligarquias. Claro que também os oligarcas que eram contra ele acabaram sendo exilados, sofrendo ostracismo, tem até indícios que alguns deles foram assassinados, né? Então, tem esse ponto que a gente não pode esquecer. Mas a gente também percebe que o Putin tem grande apoio do clero militar dentro da Rússia, né? Então, a gente vê que a Rússia vem sofrendo desde que o Putin subiu ao poder várias reformas militares, vem adquirindo vários novos sistemas de armas, vem investindo mais nas suas forças armadas, e isso gera apoio dos militares. E os militares são, claro, muito importantes para a gente pensar em forças políticas dentro da Rússia. E também, terceiro, o Putin, ele também tem políticas populistas no sentido... e sociais no sentido de, como ele próprio falou, para essa eleição, que ele ia aumentar os subsídios, né? Para a população mais pobre, que ele ia incentivar as pessoas poderem comprar casas, que os financiamentos seriam cada vez melhores. Então, até está tendo um boom agora na Rússia das empresas de infraestrutura, né? Que são ligadas a construções de moradias e por aí vai também. Então, a engenharia civil vem crescendo bastante na Rússia. Então, é isso. Então, a gente tem que aglutinar vários fatores, Lucas. Nunca é um fator só, né? Então, realmente é isso. Mas, mais uma vez, a gente tem que ressalvar que, realmente, o Putin é muito popular na Rússia. Até esqueci de falar que o apelido dele é Papaizinho, para os russos, né? E tem muito a ver também com a altura dele, porque de estatura ele é um pouco baixo. Ele tem uns setenta e pouco, se eu não me engano. Então, tem todo esse quesito dele ser chamado Papaizinho, de realmente fazer várias políticas para a população mais pobre. Então, ele consegue, ao mesmo tempo, agradar os mais ricos e agradar os mais pobres. Então, isso também explica a grande popularidade de apoio que o Putin tem. Sim, com certeza. E, Felipe, muitos países se opõem à Rússia justamente pela questão da invasão, mas há os que apoiam o governo russo. Hoje, quais são as nações aliadas de Putin e como elas fortalecem o poder do presidente? Perfeito, Lucas. Eu acredito que mais, talvez, seja um cenário de que o mundo vem mudando daquela ideia de predominância do pensamento do Ocidente, dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, como a gente já conversou anteriormente aqui no episódio, né? Aqueles povos que têm herança da Revolução Francesa, no caso da Europa, ou têm os traços da Independência Americana, em 1776, lá nos Estados Unidos, da ideia de uma democracia, né? Que é um pouco mais antiga do que a própria Revolução Francesa. Então, a gente percebe que a gente vem vendo que vem crescendo as vozes que não seguem essa linha. Então, o Putin, ele tem um grande apoio, acho que é muito claro, para todo mundo da China. Então, quando o Ocidente fez várias sanções contra a Rússia, a China vem sendo um grande aliado econômico para a Rússia, vem fornecendo produtos, vem comprando petróleo da Rússia, vem comprando os materiais que a Rússia produz, e vem também comprando vários itens da indústria russa. Por outro lado, Lucas, a gente vê que a Índia também vem seguindo nesse sentido. Ela não apoia abertamente a Rússia, nem a China apoia. Eles não apoiam no discurso internacional, nas relações internacionais. Mas, por outro lado, economicamente, vem sendo dois grandes parceiros da Rússia, parceiros econômicos. Até mesmo o Brasil, se a gente for pensar. Desde que começou a guerra da Ucrânia, o crescimento da relação econômica entre a Rússia e o Brasil vem aumentando. Então, a gente vê que o presidente Lula, ele não, digamos assim, ele não se declara abertamente contrário ao Putin na guerra da Ucrânia. O Brasil tenta ter uma posição mais neutra, até porque o Brasil tem anseio que quando tiver alguma negociação na guerra da Ucrânia, o Brasil possa participar. Porque o Brasil, realmente, ele é um neutro nessa situação. Ele não é um país, propriamente, do núcleo do Ocidente. Ele não é Estados Unidos, ele não é da América do Norte, ele não é da Europa Ocidental. E também ele não é nenhum país, digamos assim, o nosso país, ele não é nenhum país que é totalmente atrelado à China, em termos políticos, econômicos sim, mas em termos políticos a gente não é totalmente atrelado à Rússia e à China. Então, tem esse sentido, talvez, os porquês do Lula não criticar muito a Rússia. Mas tem toda essa questão. E outro ponto, Lucas, que nos últimos anos, a Rússia vem tendo muito apoio de boa parte dos países africanos. A Rússia enviou até mesmo do Grupo Wagner, o extinto Grupo Wagner, que agora tem outros nomes dentro da África e ao redor do mundo, mas, sobretudo, dentro do continente africano, que ajudou a diminuir a presença europeia e ocidental na região. Então, em países como o Sudão, o Sudão do Sul, se não me engano, que tinham grande presença, até militar, francesa, essa presença foi diminuída porque a Rússia conseguiu apoiar os governos locais para, digamos, eles tirarem as presenças da Europa Ocidental do continente africano. Então, a Rússia vem sendo, digamos assim, muito, até mesmo, exaltada, digamos assim, elogiada por boa parte da liderança africana. Então, a gente vê um mundo, Lucas, que está muito claro hoje em dia que não há consenso do modo de pensar o mundo. A gente não tem humanidade com aquela coisa de uma visão só. A gente vê que tem várias visões sobre o mundo, sobre o Putin, sobre a Rússia, sobre a guerra da Ucrânia. A gente tem que, talvez, seja metade a metade, mas até dá um chute aqui, mas grande parte dos países do mundo não vem criticando a Rússia por causa da guerra da Ucrânia. Então, as críticas maiores da Rússia vêm do Ocidente, mais uma vez, da América do Norte, e também da Europa Ocidental. Então, a gente realmente percebe agora, Lucas, uma onda de que o mundo não pensa de forma unânime. Acho que isso é um ponto bem determinante que a gente pode sanitar. Sim, um ponto que eu acho bastante interessante em relação a essa posição do Brasil é que ocorreu todo esse episódio recente agora do Lula versus Israel. O presidente Lula voltou a falar publicamente sobre a guerra de Israel na faixa de Gaza, dias após a repercussão de uma entrevista em que ele comparou as ações militares israelenses no território palestino ao holocausto. O que o governo de Israel está fazendo contra o povo palestino não é guerra, é genocídio, porque está matando mulheres e crianças. E é interessante de analisar que o Brasil não depende economicamente tanto de Israel quanto da Rússia, e acredito que por isso se torna mais fácil uma crítica mais veemente ao governo de Israel. Talvez sim, Lucas, mas acredito também que a gente tem que se pensar de uma maneira um pouco pragmática, sabe? Por quê? Porque a gente tem que perceber que as relações do Brasil com os países árabes é mais importantes do que as relações com Israel. Então, qualquer crítica ao que Israel vem fazendo no Oriente Médio vai sofrer grande apoio, vai ter grande apoio de boa parte dos países árabes da região. Então, a gente não pode esquecer isso. O Lula, com certeza, tem capacidade de perceber esses movimentos. Então, é isso. E outra coisa, ali no Oriente Médio, o Brasil nunca, ou dificilmente, nunca é uma palavra muito forte, mas o Brasil dificilmente vai conseguir ter um papel muito forte de trabalhar nas negociações de paz na região. Porque é uma região muito difícil, com vários jogos de interesse. Então, eu não vejo o Brasil conseguindo se inserir, talvez, muito politicamente na região. Acredito que o Brasil conseguiria ter uma postura, digamos, e ser um player, um ator importante, sim, numa negociação entre, talvez, a Rússia e a Ucrânia e o Brasil consiga se inserir e participar dessas negociações. Porque, mais uma vez, como eu disse anteriormente, o Brasil se apresenta totalmente como neutro nessa situação. E, para finalizar, qual a prospecção que temos agora para a guerra na Ucrânia com essa vitória do Putin, que já chegou a ameaçar o Ocidente com armamentos nucleares? Só que o que chama a atenção é que o Putin fez declarações sobre armas nucleares após o presidente francês, Emmanuel Macron, falar sobre a possibilidade de envio de tropas terrestres para a Ucrânia. Mesmo após a pressão do presidente russo em relação ao tema, o Macron acabou levantando essa possibilidade novamente, o que faz aumentar esse temor. O que você pensa a respeito desse tema? Então, Lucas, o que a gente pode dizer dessa eleição da Rússia? O que ela serve de marca para a gente? Serve para provar que o Putin é uma unanimidade na Rússia. E que ele vem tendo o seu poder fortalecido e a gente dificilmente vê alguma ruptura nessa capacidade de liderança do Putin dentro da Rússia. Acho que isso está muito claro para todo mundo. A gente que estuda as relações internacionais tem isso como algo até muito claro. Porém, Lucas, a gente fica muito preocupado quando a gente ouve discursos sobre armas nucleares. São armas com grande poder de devastação e as tensões podem aumentar. Porque o quadro atual não é bom para a Ucrânia. A Ucrânia vem sofrendo várias baixas de combatentes, ela não está conseguindo repor da melhor maneira. Por outro lado, Lucas, a gente vê que o Ocidente vem diminuindo o apoio em armamentos para a Ucrânia. Então, 60 bilhões de dólares que os Estados Unidos apoiaria a Ucrânia parece que talvez não vai sair. Tudo indica que não vai sair. Então, não passou na Câmara Baixa da legislativa dos Estados Unidos. Então, acho que acredito que não vai acabar saindo. E sem reposição de combatentes e sem armamento, a Ucrânia se encontra em uma situação muito preocupante. Então, provavelmente, não sei se em um, dois ou até mais tempo, talvez se a coisa continuar como está e não houver mais apoio, maior apoio do Ocidente, a situação se torna precária. E, provavelmente, se tiver negociação em um cenário como esse, Lucas, a Rússia vai conseguir o que ela quer. Porque é a mesma coisa em uma negociação entre empresas. A empresa mais forte consegue negociar melhores termos. E o lado mais forte também consegue negociar melhores termos. A gente vê ao longo da história que o lado que ganha a guerra, ele realmente consegue, em uma negociação de paz, conseguir praticamente tudo o que quer, ou grande parte do que quer. Então, essa é a situação que talvez a gente possa vislumbrar da Guerra da Ucrânia. Mas, mais uma vez, a coisa pode mudar, o cenário pode mudar se houver mais apoio do Ocidente. Uma das possibilidades é o Ocidente enviar tropas, que é muito perigoso. Porque você estaria colocando tropas, provavelmente, de países membros da OTAN contra a Rússia. E se a OTAN entrar na guerra, Lucas, é algo muito complicado. Por quê? Se a gente mensurar os gastos econômicos em armas da OTAN, sobretudo nos Estados Unidos, ele é 15 a 16 vezes maior do que da Rússia. Então, provavelmente, eles vão ter uma vasta capacidade de armamentos. E qual que é o risco? Daí, a Rússia não conseguir manter a guerra em termos convencionais e apelar para as armas nucleares. Acredito que, num primeiro momento, ela não utilizaria as armas nucleares estratégicas, que são armas que você utiliza para destruir centros industriais, destruir cidades, que são armas nucleares mais poderosas. Provavelmente, ela começaria iniciando a guerra nuclear, se ela chegasse a ser nuclear, com armas nucleares táticas. São armas para você utilizar num campo de batalha, ou teatro de batalha, quando há mais, digamos assim, tropas dos lados que estão lutando umas próximas às outras. São armas que o poder destruição dela é muito menor do que as armas nucleares estratégicas, mas, mesmo assim, essas armas nucleares táticas têm um poder pelo menos de 40, 50, 60 vezes, 100 vezes mais poderosa do que as armas convencionais. mais poderosas. Então, faria uma diferença muito grande. Mas o risco de você iniciar uma guerra com armas nucleares táticas, ela pode escalar para uma guerra nuclear estratégica. Então, é um cenário muito preocupante no mundo e a gente tem que ir acompanhando, né, Lucas? Espero que todos tenham muito bom senso dos lados. E a gente roga, eu acredito que é um desejo de todos nós, para que a paz, ela venha logo, para que cada vez menos pessoas, muitas vezes, que não têm nada a ver com as opiniões e os anseios das lideranças políticas de qualquer lado de uma guerra, sofrem, né? Geralmente são as pessoas que não têm nada a ver com as decisões políticas que sofrem com as consequências da guerra. A gente roga que um cenário como esse, de pensar, de zombar uma guerra nuclear, não ocorra. Com certeza, Filipe, é que a gente torce mesmo, porque é muito triste tudo o que vem acontecendo. E eu quero te agradecer por participar de mais esse episódio e nos trazer todo o conhecimento aí para os ouvintes. Eu que agradeço o convite, Lucas. Estou à disposição do podcast. E nos vemos em uma próxima oportunidade. Com certeza. Obrigado, viu? Nós ficamos por aqui. Se gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições que estão disponíveis no site do jornal, no YouTube ou no seu aplicativo de streaming favorito. Você pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts feitos pelo Correio do Povo. Basta se inscrever na nossa página. Esse Direto ao Ponto utilizou o áudio GFP, tendo produção, apresentação e roteiro de Lucas Eliel, edição de Alia Falencar, assistência de Wilson Bravo, além da coordenação de Márcio Gomes e Luiz Felipe Mello. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.